Hello meus amores! Olha eu aqui de novo para mais um Make Up em Detalhes e hoje a gente vai falar de um assunto que assim atormenta todo mundo na hora de se maquiar. Todo mundo quer aplicar um cílio postiço, mas não consegue, né? Tem uma amiga minha que uma vez foi aplicar um cílio postiço. Aplicou perto da sobrancelha, ela disse, Rodrigo, desisti nunca mais. E eu tô aqui com a Natália Santô, que é minha parceira já, segunda vez aqui no quadro e ela vem mostrar pra gente uma maneira fácil e simples de aplicar o cílio postiço sozinho em casa. Então roda a nossa vinheta porque Make Up em Detalhes está no ar! Hoje a gente vai usar esse cíliço maravilhoso que é o da sua linha. Parabéns, eu adorei ele! Gente, linha de acessórios by Rodrigo agora tá lançando aqui o meu cílio postiço Eyeliches, que é cílios em inglês, né? Pra ser chique. Eyeliches by Rodrigo. Então você já pode pedir também pelo Instagram, pelo WhatsApp o seu cílio postiço. Temos dois modelos maravilhosos pra você, tá bom? Eu fosse você e comprava os dois. Um pro dia a dia e outro pra noite, que é esse, o caso desse aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos falar de cílios postiços. Sabe por quê? Gente, olha só. Nath, é o seguinte. Eu pra aplicar o meu cílio postiço sozinho, eu uso esse aplicador aqui, que ele é tipo uma pinça. Não sei se vocês conseguem ver daí. Ele é tipo uma pinça, que ele já tem o formato do olho aqui. E você encaixa o cílio ali e eu coloco aqui. Pra mim, foi a maneira mais fácil que eu encontrei de aplicar o cílio postiço, porque sozinho com a mão eu também não consegui. E tem gente também, que pra mim é humanamente impossível, mas a Ivete Sangalo é uma que usa o Curvex pra aplicar. Eu já não acho fácil com o Curvex. É, eu também não. Inclusive, o aplicador, eu acredito que, depois que você pega a manha com esse aplicador, você só faz com ele. Mas as pessoas que começam sempre aplicando com a mão, isso daqui já fica impossível, sabe? É tipo, é tipo, como quando você vai comer sushi. Que você pega o rachi e tem algumas pessoas que usam a borrachinha e nunca mais elas saem disso. E a mesma coisa é o Curvex. Mas ele é maravilhoso, né? Já que você consegue também. É uma forma de, pelo menos, você conseguir colocar no lugar certo e depois só arrumar as pontinhas. Tá, só que tem gente que tá nos assistindo, que quer aplicar cílio postiço e não tem nem isso, nem isso. E não tem uma maquiadora como eu tenho aqui hoje. Como que faz pra aplicar assim fácil e fácil? Então, eu vou dar uma dica que vai ser fácil pra vocês. Inclusive, foi dessa forma que eu consegui aplicar o meu, tá? Que agora está circulando no mercado, esses cílios postiços aqui. Ele tem ímã. É o tal do cílio postiço magnético. Já ouviu falar? Já. Já ouviu falar. Menina, isso daqui, quem inventou, merecia levar uma surra. Por quê? Não tem a menor possibilidade... Olha lá, até caiu. Não tem a menor possibilidade de usar esse cílio postiço magnético. Porque são dois. Um vai em cima do aqui e o outro por baixo. Que dá aquele refeito 3D, assim. Isso, e você tem que encaixar um no outro com esses ímãs. Só que eu, por exemplo, não consigo usar. O que você fala sobre isso, por exemplo? Disseram que era uma coisa que vinha pra facilitar muito a vida das pessoas. E que, na verdade, não tem como. Olha lá, tá vendo? É. Fake news. Fake news total. Isso não funciona, gente. Então, se te oferecerem cílio postiço magnético, manda a pessoa levar pra casa. Porque isso aqui não funciona. Eu prefiro esse com a colinha. Com a colinha. Da linha Bairro Rodrigo. Esse daqui... Ah! Não sei se isso vai aparecer ou não. Mas agora que eu entendi. Você tem que pôr um em cima e outro embaixo. Isso. Um aqui. É fácil? Não, né? Não, né? Não, né? Deus o livre. Não, gente. Vamos esquecer esses cílios. Não esquece o cílio magnético. Eu só trouxe pra vocês verem que isso não funciona. Não conta. Vamos lá. Tá. Ah, eu aproveitei o... Uma coisa foi boa. Porque eu aproveitei a caixinha do cílio magnético pra fazer o meu cemitério de cílio postiço. Que eu guardo todos os meus cílios postiços que eu já usei. Mas eu também. Eu guardo eles. Eu também. Porque dá pra reaproveitar, né? Sim, claro. Eu também sempre guardo. Mas hoje vamos utilizar o seu, né? O meu da linha de acessórios Bairro Rodrigo. Que você já pode pedir o seu. Bom, com licença eu vou abrir aqui. Tá, velho. Tá, por exemplo. Digamos que eu não tenho você aqui comigo. Aham. Porque eu nunca aplico só com a mão. Você vai me ensinar. Tá. E... E você quer que eu aplique em um lado você... Você tenta aplicar o outro? Isso, vamos lá. Daí eu consigo passar isso pras pessoas. Então, ó. Eu vou retirar os cílios aqui. Vou apoiar aqui em cima. Como tem o ventilador, eu vou pôr... Só pra gente firmar ele aqui, tá? Sim, sim. Ó. Eu acho que assim, ó. Principalmente... O que... O que você tem que fazer é... Aplicar a cola de cílios e esperar ela secar. Você aplica aqui ou ali? Não, não. Aqui nos cílios, tá? Ah, tá. Eu vou aplicar aqui na bancada mesmo. Ó. Eu gosto muito de aplicar com a pinça, tá? Aí eu pego uma pinça... Ah, pinça de sobrancelha. Isso. Aplicar a cola, na verdade, tá? Aplicar a cola nos cílios. Então, a gente pega os cílios... E a colinha, a gente passa aqui, gente, tá? Sim. Ai, que legal. Assim. Bem, gente... Eu geralmente passo direto no cílio... Então... Aí fica o excesso de cola, né? Eu sei. E é isso, principalmente, que não te deixa aplicar os cílios. Porque ele fica balançando ali, sabe? Ah, claro. E não vai. Tem que fazer aquela coisa. Botou, colou. Isso. Isso. Botou, colou. Ó. Então, vai ser só uma linhazinha de cola, tá? Mas é o suficiente. Isso. Tá. É o suficiente. Aham. Agora, no outro, a gente vai fazer a mesma coisa. Até legal que esse meu cílio, ele é bem molinho. Ele não tem uns que são durinhos, né? É. Aham. O que são mais fáceis de colocar, aqueles mais durinhos, né? Porque esse, ele tem toda uma malemolência. É assim, ó. Eu acho mais fácil, mais ou menos. Porque, pelo fato deles serem duros, né? E você cola aqui, aqui levanta. É. E você cola aqui, aqui levanta. Então, esse, pra você, é melhor? É. Sim. Linha de acessórios by Rodrigo. Vamos lá. Ó. Eu vou esperar eles aqui e vou deixar secando uns minutinhos, tá? É o seguinte. A Nath estava me dizendo, até eu tenho um desse no meu closet também, que quanto mais perto você vê, você consegue aplicar. Exato. Então, esse espelhinho que tem, de um lado, tem o aumento, né? Aham. E, olha, esse aqui aumenta super. E esse é o outro lado. A gente vai usar esse mesmo, não é? Isso. Aham. Como é que faz? Vamos lá. Ó. Então, eu vou aplicar primeiro um em mim e daí você tenta reproduzir, tá? Tá. E aplicar um em você. O meu lado melhor é o direito. Que eu consigo. É? Que eu consigo. Ok. Eu vou, ó. Vou aplicar no lado esquerdo mesmo e, ó. Não sei se você consegue ver que o meu cílio, ele é bem curvadinho. Super. Então, eu tenho muita dificuldade em ter que colocar ele ali, mas eu acredito que pra você vai ser mais fácil, tá? É, porque eu não tenho. Então, eu vou pra... Não é curvado. O meu é reto, assim, o trabalho. Ah, é. Então, você gruda ele. Olha, a gente que esperou já a cola secar bem. Então, a gente vai aplicar e ele já vai ficar ali. Será? Exatamente no lugar onde a gente quer. Tá. Depois que você aplica, você ainda pode movimentar ele. Se você quiser puxar, se quiser levantar essa parte, tá? Tá, mas é esse puxar e movimentar que eu não sei lidar. Eu só consigo aplicar os cílios assim. Eu ponho um dedo no início e outro no final. Certo. Isso. Agora, antes, eu vejo bem o local aonde eu quero aplicar e eu vou colocar só o meio primeiro. Ah. Ó. Eu vou vir aqui, ó, e colar o meio. Ó. Colei o meio. Sim. Agora, eu vou arrumar pra pôr aqui na frente. Ai, gente, mas é muito fácil pra ela. E, ó. Tá pegando bem, assim, aproximado o olho dela? E pra pôr atrás. Jesus! Ela colou de primeira. Ó lá. Gente, que cílios bafo! Lindo, né? Olha só! Ai, eu adorei! Eu também, agora, será que eu vou colar? Vai! Vai sim, vamos lá, ó. Então, eu vou fazer o outro lado, tá? Aqui, ó. Você disse que... Ai, meu pai, eu não tenho muito jeito. Olha só, já começa a tremer. Isso. Pega bem... Aqui. Nos cílios. Nos cílios. Nos cílios. Isso. Ó. Essa cola é babada. É, ó. A raiz... Tá. Nos cílios a gente não toca. A gente pega nessas cerdas dos cílios. Ah. Agora, você coloca perto do seu olho. Com o olho aberto? Isso. Com o olho aberto. E vê exatamente... Aonde você... Ai, gente. Ah, vai lá, você consegue. Ó, faz assim, ó. Levanta com a cabeça, que é pra você poder ficar com o olho aberto. Ó lá, mas não dá. Já desbugalei ele todo. Eu não consigo. Eu posso fazer... Ó, não dá. Posso fazer assim, não é melhor? Pode. Olha, daí eu colo aqui, o meio. Pode ser? Isso. Ó lá. Isso. Agora... Agora eu venho aqui e colo esse canto. Isso. E aqui eu venho e colo esse canto. Não deu certo. Olha lá. Não ficou igual o seu. E agora? Ficou assim, ó. E agora? Ó, eu vou tirar aqui. É. Por que você colou tão bonitinho e eu não consigo? Fecha o seu olho. Não, mas quem tem que conseguir é eu. Tá vendo como não é fácil de colar em casa sozinho? Mas então, ó. Então a gente vai se esforçar aqui. Ah, deixa eu tentar de novo. Pera aí, que eu não vou. Ó, eu acho que você tem que estar com o olho aberto. Como assim aberto? Com esse. Eu tava com o meu aberto, olhando ele ali, ó. Isso. Levanta o seu rosto. Isso. Assim. Ó lá. Agora, isso. Agora, arruma o cantinho. Esse canto de cá. Isso. Mas não foi. É que eu acho que a colinha já tá, ó. Olha. Ah, mas foi. Se a cola tiver boa, foi. Isso. Mas olha só, você entendeu que o olho tem que tá... Eu fechei o olho e me estrepei. Tem que ser o olho aberto e aí você cola primeiro o meio. Isso. Pode dar uma seguradinha assim, ó. Sim. Ou se você... Ah, mas colou, filha. Nossa! Ai, gente! Outra pessoa. Já posso... Olha só, você mandou a venda. De primeira. E a primeira vez que eu colo sem o meu aplicador, aquele rosinha. É? Eu sempre colo com ele. Quer ver? Tu faz assim. Eu vou tirar, vou colocar mais um pouquinho de cola e você vai... Você vai tentar de novo. Tá. Mas olha, vem cá. Então, a dica pras pessoas que querem colar sozinha é... O olho entra aberto, não muito aberto, nem fechar. Aqui, aberto no meio. E aí você cola primeiro o centro, depois você ajeita os cantos. Exatamente. Primeiro você aplica no meio do olho. Você pode até soltar, tirar a mão e só arrumar o cantinho. Porque você fez numa facilidade absurda. E é bom que as pessoas continuem treinando dessa forma, né? Sim. Eu vou tirar e você vai passar um pouco mais de cola aqui e eu vou colar de novo. Prontinho. Vamos deixar secando um pouquinho. Tá, deixa secar mais um minutinho, né? Você tava me dizendo que os cantinhos que tem que ter uma maior concentração de quantidade de cola. Isso. Que foi aonde eu apliquei um pouquinho mais. Sabe aquela assoprada básica, pode? Ah, sim. Eu sempre assopro. Dá uma balançada. Acelera o processo, né? É que eu, por exemplo, deixo eles ali e vou passar batom. Sim. Vou fazer outras coisas, né? Entendi. Mas dá pra dar aquela assopradinha. Essa cola, inclusive, que é a da Macrylan... Quanto custa? Então, isso. Eu falei que era com uns 30 reais. Ah, é verdade. É a transparente. Então, essa daqui... Você sabe que uma vez eu usava cola preta, que já delineava. Era muito boa. Mas ela dá uma borrada. Não. Muito, né? Por exemplo, se a gente colar no meio e soltar e alguma parte dessa tocar aqui e aqui, pronto. Já era, né? Já era. Sujou. A maquiagem. É. Tá, já secou aqui. Vamos lá. Isso. Aí eu venho aqui. Segurando sempre aqui embaixo, nas cegas. Exato. Com o olho aberto. Isso. Levanta a cabeça. Eu prefiro olhar lá. Aqui. Isso. Ai, gente. Olha onde eu col... Eu colei. Estão falando que eu colei lá na pálpebra? Isso. Ó. Por isso que primeiro é o meio. Mas eu colei o meio primeiro. Ele tá de sacanagem comigo. Olha lá. Foi. Aí eu ajeito os cantos. É isso? Isso. Você pode tirar... Pode tirar. Foi. Aê! Nossa, foi real. Foi. É assim mesmo. É uma certa dificuldade, mas treinando dá. Antes de ir na festa, qualquer coisa, a pessoa pode colar umas dez vezes antes, né? Não, mas é isso. É isso. Olha que interessante. Olha, ficou lindo. Agora vem cá, me conta. Que nem eu tenho aqui o meu cemitério de cílio postiços, que eu não jogo cílio fora. Eu guardo todos os meus cílios postiços. Principalmente tem uns que são em 3D, que eu gosto, que até de outras marcas, enfim, como esse aqui. Que é lindo e que eu adorei. São cílios ótimos, cílios bons. E eu gosto de guardar. Tem alguma maneira de conservar melhor os cílios pra você aproveitar mais, assim, tal? Sim. Dá pra você colocar também ele em uma aguinha micelar. Água micelar. Isso. Coloca um pouquinho eles. Ah, aguinha micelar. Coloca todos eles juntos e deixa ele com um pouquinho que ele tira o excesso... De rímel e de cola. Isso. Ah, legal. E você pode utilizar depois muito mais do que quando você deixa. Porque eu também sempre faço isso. Eu sempre vou utilizando os meus... Que legal. E ele levar pra casa, esse daí. Show. Gente, olha só. Então, eu tô com um, ela tá com o outro. Daqui a pouco ou eu passo pra lá ou ela passa pra cá. Gostaram da dica? Eu espero que vocês tenham aprendido a colar os cílios. Exato. De forma simples. Espero que vocês consigam fazer aqui em casa. É, né? Né? Se conseguirem, deixa o comentário aqui embaixo que a gente quer saber, né? Se não conseguiram, pode xingar a gente também. Pode xingar. Porque eu não consegui. Ah, mas você conseguiu sim. Foi Marta lá, quem conseguiu foi você. Tá perfeito, parece que é seu. O meu tá no truque da Marivalda. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Com mais um Make Up em Detalhes aqui no Rodrigo Show. E eu espero todos vocês. Um beijo. Um beijo.